Maju Coutinho será demitida da Globo após erros? Emissora se pronuncia, olha aí. Há alguns dias Maju Coutinho estreou como âncora do jornal Hoje e o público reagiu de uma forma muito positiva com a chegada da jornalista. Porém, seus primeiros dias como âncora de um telejornal tão respeitado não têm sido fácil. Maju cometeu vários erros, o que é normal, e a partir daí passou a ser criticada na web. Chegaram a surgir rumores de que a Globo já estaria preocupada com a repercussão negativa em relação ao desempenho de Maju na TV. Além de muitos colegas estarem apoiando Maju, a emissora se manifestou a respeito dos rumores de Maju estar errando muito no jornal Hoje. Em uma nota enviada à imprensa, a emissora informou que não há nenhum problema em relação à jornalista e que não houve nenhuma reunião para tratar desta questão, uma vez que ela está brilhando no comando do jornal Hoje. Majuzinha, toda sorte do mundo na sua carreira. Então tá aí, pessoal. Comentem o que vocês acham e deixem o like de vocês.